Oi, já botei bonitinho, estamos assistindo pelo Discord e aqui estão só minhas reações. Eu botei só entre aspas porque vocês vão falar, não é só, retira, mas gente, minha reação é... Entendeu? Enfim, a peituda aqui como sempre, a peituda, inclusive a gente já está preparando a peituda do Poeta Torturada, tá? Peituda da Poeta Torturada. Então vamos, bora que bora. Eu pausei em 13 segundos. Espera aí, deixa eu botar o cronômetro. Não, eu vou botar o cronômetro ao longo do coisa. Eu em um segundo. Deixa eu abrir correndo. Calma, gente. Calma, tenham paciência. Calma, gente. Calma, tenham paciência. Meu Deus. Tô arrepiada. Tô arrepiada. Tô arrepiada. Tais, estúpidos games, estúpidos prizes. Cara, a tradução. Tais, 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 tais. Mano, eu vou pro caralho. Mano, isso é muito absurdo, velho, esse palco. Isso nem existe, tá ligado? Tais, tais, tais. A guarda em que, every night that summer just to sleep Pernuda In the back of the car E ela desfila, né? E ela vai A guarda em que, every night that summer just to sleep Sim Sim, deve ser muito doido, né? Tipo assim, tu vê tanta gente cantando as coisas que tu escreveu, sei lá E tanta gente que pagou isso tudo pra te ver Imagina isso, não é Panem Eu fui pro caralho aí A voz dela super grossona Irmã, eu gritei tanto quando ela fez isso, tanto Eu não tinha mais voz Não tinha mais voz e eu gritava Eu não tinha mais voz e tinham ouído duas músicas A queda de braço Eu perderia Ó a guitarra, quebra tudo Eu quero dizer Você está me fazendo Como eu tenho que jogar um show em SoFi Estadio de SoFi É muita gente, né? Nem existe esse tanto de gente Num que eu fui, ela estava com um terninho rosa Eu acho que o que eu estou tentando dizer é Você está me fazendo sentir como eu sou o homem Eu estaria complexo Eu estaria legal Eu estaria legal Eu estaria legal Eu estaria legal Eles veriam que eu jogava na fuga Antes de eu encontrar alguém para obter E eu estaria ok E eu estaria bem A bota de Paquita Eu estaria legal Eu estaria legal Eu estaria legal Eu estaria mais uma fuga Tipo E todo mundo Mas eu Eu estaria legal Cara, essa legenda tá bem difícil Se eu fosse rosa, eu poderia ser separado Dei meus ideias e meus poderos E eles me fossem me, oh Eu seria como o Leo Insane, drop me! Eu estou com o tempo, que eu estou com o tempo Eu estou com o tempo, que eu estou com o tempo Eu estou com o tempo, que eu estou com o tempo E se eu fosse um homem Eu estou com o dinheiro, eu seria uma b****, não um b**** Eu me dou um para voltar So it's okay that I'm mad Linda If I was a man Then I'd be that man A casa do caralho Cara, essa parte Eu não me lembro Eu não me lembro de nada Eu cantei, mas eu não me lembro Eu não me lembro Sei lá Eu cantei berrando Eu nem sabia que eu sabia cantar essa música ainda Eu não me lembro de nada 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 Essa parte eu lembro pouco de Lover Porque eu me lembro mais do primeiro show E eu lembro que eu fiquei chorando o tempo inteiro Até o final de The Archer Tipo, eu tava muito descontrolada No primeiro show E aí, tipo, eu tava longe E aí eu não... sei lá Eu não consegui prestar atenção em nada direito Mas eu lembro que eu chorei E aí eu só voltei a levantar em Fearless E aí eu chorei de novo Olha o que eu consigo tocar com você Eu consigo cantar com você E dançar com você E vibrar com você E se divertir com você E se divertir com você toda noite Olha você Você sabe? E aí, mulher E aí, mulher Eu também, Lalinha Eu faria tudo de novo Pior que é verdade Ela dando close Nessa música E aí, mulher Eu vou ver Nossa, o som está muito bom, né? Não, é coisa de gente apaixonada mesmo, Taylor Vou estar te falando Eu amo a apresentação deles dois Amo, acho muito linda Desde sempre Naquela apresentação do VMA Que ela fez dos 10 anos de carreira Que tem os dois dançando também Eu acho linda Eu acho uma das mais bonitas dela Eu sou muito nojenta pra dança Quando tem dança assim Eu sou muito cadela, sabe? Eu lembro que no show eu fiz assim também Overdramatic Nossa, eu fui pro caralho com The Art Chorei desde o início até a música acabar Parecia Marjorie Eu fui pro caralho, eu fui pro caralho A legenda só parou de aparecer Eu tô maluca Eu só parou Em The Archer não temos legenda Em The Archer não temos legenda Foda-se 100 tonalho, eu fui pro caralho Eu fui pro caralho, eu fui pro caralho Eu nunca me engano Eu nunca me engano Me dá um Who can stay Help me hold on to you I've been the archer I've been the prey Who could ever leave me darling But who could stay I see right through me They see right through They see right through It's just here She goes right through the square That's marked Who could stay You could stay Come back I'm ready for come back It's just here I'm ready for come back 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 I'm so happy in Fearless My whole adolescence I'm ready for come back There's something by the way The street looks when it's just rain There's a glow on the pain You walk me to the car And you know I wanna ask you to dance right there In the middle of the parking lot Yeah! Oh! Uh! Chorei horrores Quando ela rodou piou Nossa! Mas chorei horrores Chorei feio I'm some-mindedly making me want you And I don't know how it gets better than this You take my hand and drag me head first Fearless Tenho! Eu tenho fiendas tatuado na nuca Fearless Hmm! Desde 2012 It's the first Cause it's glow It's really something It's fearless Fearless Hashtag Eu chorei tanto do show fazendo isso Já a gente tá pudodu louco de novo Eu lembro certinho dela na Fearless Tour Certinho Fearless E eu não sei quem eu Com seus olhos Na estoura, na minha besta, Sem medo Oh, 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 oh Ela não consegue o humor Como eu também Eu estou na minha sala É uma típica de amanhã É linda, né, velho? Nossa, ela é muito bonita, mano Quando ela estava na minha frente Eu pensava que não era possível Porque ela parece que ela é De porcelana, sei lá Meu Deus Toda foto que eu editava dela Eu botava na legenda You've got a smile that could light up this whole town Não é muito difícil iluminar tubarão inteira Mas ela tinha Ai, estou com vontade de chorar Estava todo mundo pulando Pelo menos ali na pista premium Estava todo mundo pulando nessa música No último show E no show do dia 17 Estava todo mundo pulando Quando eu sei que você está com a cantora Eu sei que suas músicas favoritas Você diz sobre seus sonhos Eu acho que eu sei onde você é Eu acho que eu sei onde você é Eu acho que é comigo Eu sei que eu sou Eu sou gelada Diva Quando começou a nova história eu só aguentei E aí eu falei Ela que entenda, né? Coloca no tradutor Eu, hein? Bem assim Gente, todo mundo ficou mandando isso Ai, tá na hora do Matheus pedir em casamento de novo Eu teria pavor, pavor se o Matheus fizesse isso Nossa senhora, o chutão Eu com a pressão no caralho Deus me livre, gente Deus me livre Amo até, Doritama, Deus me livre Todo respeito Cabelo lindo Quando começa a ficar mais ondulado E depois que a cheia fica lindo demais, mano Não Ô menino, eu tenho pavor, pavor, pavor Deus me livre Credo Quando o Matheus pediu em si Eu já fiquei agoniada Porque foi no meio de Amsterdã Eu fiquei tipo Um mar de mulher e gay pulando nesse refrão Perfeitamente colocado pela Clarinha Eu lembro certinho dessa parte Porque foi a hora que eu voltei Que eu tinha ido pegar uma água No último show Aí quando eu desci a rampinha Ela tava assim E tava assim Em São Paulo É muita gente, mano Isso aí não existe É tudo fundo verde É verdade É fundo verde mesmo Não tem como, mano Isso aí, esse tanto de gente Isso não existe, não Lá vem, ó A bruxaria e a cultura woke Aí a cultura woke O Matheus tá assim, ó Sani Ele não assistiu Duna ainda Mas ele falou Grande filme Não assisti Aí ele disse Eu quero muito ver Mas eu acho que eu vou ficar com sono Eu falei Eu tenho certeza Que se eu ver Eu vou ficar com sono A signal Dark Traz as esferas do dragão I'm like the water When your ship roll in that night Well, I found the surface But you cut through like a knife O calor, o calor no rio Com essa capa que ela tava Deus me livre Eu vi essa capa E a capa do John Twell Eu fiquei em pânico The more that you say The less I know Whenever you stray I follow Begging for you To take my hair É muito foda Assistir esse da cadeira Tipo, eu tive outra impressão dele Quando eu fui Do Ato do Evermore, né Mas Willow principalmente Quando eu fui na cadeira Tipo, no dia 25 Em São Paulo Tipo, eu tive outra vibe Assim, sei lá Ó, começou Tadam Tadam O Matheus falou que essa foi a que ele mais gostou de ver ao vivo Fica aí a informação Matheus falou que ela é muito massa de ver Ela é muito superior ao vivo sim, muito foda Beijo, gente Beijo Tchau Acabou Ai, ai A voz Já tá até me dando um ciricutico Eu acho que vocês ainda estão aqui Tadam 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 I should have asked you how to be Asked you to write it down for me Should have kept every ghost in the stories Cause every scrap of you would be taken from me Watch as you signed your name Marjorie All your clothes are backlogged dreams Now you left them all to me Cause I didn't stay there Nossa, eu tava apavorada nessa hora Porque tava muito iluminado o estádio E aí eu falei, gente, tira, olha a minha cara Tô toda fodida É linda essa parte ao vivo, linda, linda Não, e aí tava super iluminado E a minha cara é toda fodida, sabe, chorando É linda essa parte Credo, eu chorei horrores quando apareceu a voz dela cantando Da Marjorie Eu tava chorando desde o começo, né Desde o começo, mas tipo Realmente, depois assim, foi muito pro caralho O piano cheio de fundo Eu também, Rede Exatamente assim Rede Rosa Pink da Belda Essa foi a experiência mais extraordinária da minha vida Eu lembro que as pessoas vêm me e me perguntam Então, você colocou, tipo, cinco álbuns Que você não fez tours para Então, o que é o plano? O que você vai fazer? Você vai fazer um show com todos os álbuns dentro E vai ser, tipo, um show de três e meia Hora long show E eu falei, sim, vai ser chamado É, tipo, um show de três e meia Ela é meio você Nós estamos agora na época de Evermore É um acontecimento, essa música ao vivo Meu Deus, cara A voz, a voz A voz, a voz Eu para o meu gabinete. Bem assim. Eu ando para o meu gabinete. Se eu não rir da desgraça, o que eu vou fazer? O meu abenço foi desfazido e o meu flanel cúre. Essa dorme foi uma casa de uma casa de uma espécie de brincadeira. Mas eu fiz uma brincadeira para mim. Como? Evergreen. A nossa companhia de amigos não acha que nós vamos dizer a palavra novamente. E logo eles vão ter a energia para abencar as ruas que nós vamos nos desfazer. Uma para o dinheiro, duas para o show. Eu nunca estava pronto, então eu assisti você. Às vezes você não sabe a resposta para alguém que está em suas necessidades. E eu me perguntou se ela teria feito Uma espécie de bonita. Que orgulho que ela está com a cabeça. Eles dizem, mas você vai encontrar o que é a verdade. Ela vai pular a sua tapestria que eu tenho. Passe sua mão enquanto dança. Eu nunca me deixo de estar. O braço está caindo na terra. Eu sempre tenho problemas. Ai... Fui pro caralho Rafaelle, tu farias o dançarino Nossa, gente, eu li o livro Que ela se inspirou, entre aspas Pra escrever Tolerated Eu li há um tempinho já E aí eu pensei, que loucura, né É bem isso mesmo É bem isso mesmo É da Princesa Diana, velho, então Eu sempre associo, não adianta Acho que sempre vou associar Mas eu associo outras coisas também Do meu jeitinho Eu não posso que a Karen de Piano É a que toca o piano Sério, eu achei tão mágico isso no show Ela falando o tempo inteiro Gente, por favor, aplausos pra Karen de Piano Daí eu falei, ela realmente é do piano, mulher Eu bem assim, o show inteiro Falei, é do piano mesmo Gostoso Eu tô brincando, gente Gostoso 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 O Rafa ter comentado nos Reels da Bell Oferecendo ele pra Rafa É uma das melhores coisas que já aconteceu na internet pra mim Sim Ele comentou nos meus Reels, gente Que eu falei Oi, esse dançarino é gato, né Rafaelle E ela, barra Faria E ele comentou Eu amo essa bridge Amo Eu fico até chocada que ela ter colocado Tolerated na The Eras Que é uma das minhas favoritas do Evermore E Marjorie, né Caralho Apagou Mas tu só tolera Com o livro Rebeca Da Daphne Do Maurier Não deve ser assim que se fala Ai, que susto De novo Ai, que susto Gente, eu lembro de levar um susto também No show mesmo Não levei? Eu lembro de levar um susto Eu acho que eu levei um susto Eu levei, né Ela vindo igual a cadeiruda Eu amo essa parte O Panning que tá aí no show No show, ó No chat viu o show do meu lado Engraçado No dia 25 Tadinho Ele é uma caralhada diante da moderação, né Mas ele tava real do meu lado E no outro lado tava a Rafaelle In the middle of the night My dreams And he can be my jailer But turn to the star Essa frase toda é muito boa Elas tavam do meu lado também, Luv A Fumanda e a Lucy e tal Só que elas tavam do lado do Panning, no caso Mas, tipo, vários momentos A gente tava tudo cantando juntos, sabe Se olhando e cantando Foi muito momento E começa Baby, let the game begin Let the game begin Let the game begin Eu não sei como eu sobrevivi Ela cantar Stay Beautiful no meu show Let the game begin Let the game begin Let the game begin Let the game begin Baby let the game begin Let the game begin Let the game begin Let the game begin Nossa, dia 26 eu fiquei tão pertinho na parte do reput legislation Que eu fiquei nervosa Juro por Jesus Cristo Atenção, hein? E vem vindo Depois dessa parte eu cantei tudo errado Oh, damn, never see that color blue Just think of the fun things we could do Is it true that you're in my head? Cause I know that it's not okay Okay Is it cool that I sat out there? Is it too soon to do this, yeah? Cause I know that it's not okay Isn't it, isn't it, isn't it Isn't it Reputation, Davi Isn't it, isn't it, isn't it Isn't it Delicate In some, you're a mansion with a view Do the girls back home tell you like I do No, they don't Your hands up in my head Echoes of your footsteps on the stairs They're here, honey, I don't wanna share Cause I know that it's delicate Delicate Is it cool that I sat out there? Is it too soon to do this, yeah? Cause I know that it's not okay A Bel com a reputação ruim Depois de tirar o stream da cantora De banda de garagem É verdade Não é? Não é? Não é? Não é? Sometimes we're Are you ever dreaming of me? Aquele gif da Gretchen robótica I pretend you're mine All the damn time Não tem um gif dela robótica Nossa, gente Eu vou parar de cantar tanto Tipo, porque eu tô cantando Ai Porque sim Oh, don't blame me Love me Aquela, gente Eu vou parar de cantar muito If it doesn't, you ain't doing it right The rest of my life A hora do louvor, né? I've been Breaking up some old time And Doin' with them older guys Just play things for me To use Something Happened for the first time Time Don't blame me Love me Because if it doesn't join Pior que no primeiro dia No primeiro show que eu fui Eu assisti esse deitada E aí É o momento Porque tipo Eu só conseguia ver as luzes Saindo Do Do diabo Sei lá As luzes só Elas não tinham fim Nem começo Na hora da bridge Uma loucura, véi Oh Trip on my life Oh Cara, eu queria tanto essa música Pra jogar no Fortnite Festival Eu ia macetar aquela guitarra Oh, Lord, save me My drug is my baby I'll be using for the rest of my Using for the rest of my life Oh 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 Do it, do it I know Amém Do it, do it I'll be using So high Eu fico tão chapada Na legenda Agora que eu vi Eu fico tão chapada Eu fico tão chapada Se⁠ Te so Tip change Ou what you make me do Don't blame me 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 for what You Make Me Please stop! Tchau 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 I don't like your little games Don't like your tilted stage The role you made me play Oh, the fool No, I don't like you Me recompor No, I don't like you No, I don't like you Eu amo essa parte das vitrinas Look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do Look what you made me do Like your kingdom They all belong to me Lock me up Then through a thing The world moves on Another day, another drama Yeah, not for me, not for me All I think about is karma And the world moves on the one thing to shock Baby, I got mine But you'll all get yours Look what you made me do Me empolguei, voltei, voltei Eu me empolguei um pouco É que eu fui fazer a jogada pra trás do cabelo O meu fone foi pro caralho Vamos What you made me do A Paula Fernandes ali, ó O vestido do Speak Now Look what you just made me do Look what you just made me do Do Fearless, desculpa What you made me do Divo Look what you just made me do Look what you just made me do Look what you just made me do I don't trust nobody Ain't nobody trust me E ela vai E ela desfila E ela vem I'm sorry The old Taylor can't come to the phone right now Why? Oh, cause she's dead Look what you made me do Look what you just 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 made me do Bate a xereca Look what you just made me do Que fey Não tem Bad Blood Ah, o Bad Blood é do 1989 Oh, que louca Me ignora, gente Vamos seguindo Vamos seguindo É que pra mim ele é muito um descarte de Reputation Mas enfim Imagina escrever isso aos 19 anos 18 na verdade Gente, esse vestido parece tão pesado Não parece Que eu assim Eita Do nada Botei a coisa errada Perdão, discorders Me perdoa, hein Nossa, eu chorei muito nesse refrão Lembrando aqui Lembrando aqui Eu Essa parte é muito verdade, né Essa parte é muito verdade, né Olha o cabelo Olha o cabelo Olha o cabelo Cabelinho Vou comer pedra Vou comer pedra Disse a Carol Beijo Beijo Não Não Já tá tremendo Tremendo do nada Do nada não, né Mas enfim Mas enfim Eu não tirei as legendas Eu não tirei as legendas Tem Tem algumas músicas que não tem Tremendo do nada Tremendo do nada O mundo. O rei do Mundo. O rei do Mundo. Só para mim e você. A cantar linda de todas as magias que fizemos. E a cantar os pretendentes. Ah, a cantar. O rei do Mundo. Eu tive o tempo de minha vida. Fighting dragons with you Falls to the ground May these memories Break our fall Don't you take a moment Promise me this That she'll stand by me forever But if God forbid That she'll stand by me And force us into the If you have children They point to the pictures Please tell them my name Tell them how the crowns ran wide Tell them how I hope they shine I had the time of my life Will you Love, love, please The walls we crash through Just for me and you And she's crying I'm not afraid Long Long, long live Then look on your face And bring on all the sanders One day They will be remembered Aw, boys I don't know I do Foul Fr Ans primeiro Foul Who has the Their É bom vocês Cara, é muito doido Porque tipo, eu achei que nessa parte No show eu ia estar tipo assim Ah tá, partiu tomar uma aguinha Um negócio E véi, dá muita vontade de ficar pulando Pulando, cantando Tá ligado Tipo, é muito animada essa parte Não sei, não sei se é porque a gente acabou De ir, né, ir pros infernos com o Long Live Mas eu tava tipo, sei lá Eu só tava berrando o 22 Parecia uma sulista qualquer Anyway, ew Petistas com Bolsonaro Falaram no chat do Discord E ela corre esse palco inteiro nessa música, mano Ela vai nos dois lados Vai na passarela inteira E termina lá na frente Menina, mas é uma canseira, né É engraçado porque Tipo, vendo agora na Deras O palco parece menor Do que ele realmente é Tipo assim, ele parece imenso Mas ele é muito grande Aí não parece tão grande Não sei Não sei explicar É porque em tamanho real É maior que na tela Eu sei Mas é que mesmo assim Parece menor Sei lá Que linda Cara, imagina tu sair No filme da Deras É a... É o nome dela, pô Eu não sei o nome dela Mas é a filha da Vanessa E do Kobe Bryant I gotta have you A Vanessa postou um agradecimento gigantesco Quando ela... Quando a Taylor Deu o chapéu pra ela Remember when we broke up Eu amo esse body Cholindo Cause like we hadn't seen each other In a month When you said you needed space This time I'm telling you I'm telling you We I'm never, ever, ever Getting back together Mas tipo Preciso tá falando Que eu queria muito Que na Deras Ela deixasse a versão Rock Dessa música Que ela cantava na 1989 New World Tour Puta, é muito boa a versão Rock que ela faz essa música De Bad Blood também, sabe Eu queria muito Ah, eu que sou rockeira With some indie record That's much cooler than mine Ela fazia assim No Night Shady Nine Era muito foda For forever, ever And I used to say Never, say never So he calls me up And he's like I still love you And like It's It's not Austin, you know We're never getting back together Like Nem fodendo E detalhe Quando eu falei Imagina ele falar Nem fodendo Mas aí não dá Porque é palavrão No dia 17 Eu tava lá Desmaiada Passando mal Quando ele falou Nem fodendo Eu falei Eu falei Eu falei Parecendo Dumbledore Eu levantando assim Com a pressão No meu pé Eu falei Meu Deus Falou Ana É divo Essa no rock É boa também Eu amo o clipe dessa música Meu Deus Só quem viveu sabe Now I'm lying on the cold hard ground Ow Trouble 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 Encrenca 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 Or her Or anyone Or anything Eu vi que você era encrenca quando você chegou É muito bom É muito bom Muito forte Essa aspas aqui Da 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 tradução Zika 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 Como pode eu ter cantado Os 10 minutos Inteiros Dessa música Mas já escreveu uma música assim Cara eu queria muito saber Que delineador ela usa Meu Deus O delineado dela fica perfeito O show inteiro Já falaram vários Mas tipo assim A gente não sabe de fato qual que é Já falaram que era da Kat Von D Da Hair Beauty O da Mack O da Pat McGrath Faram vários já Mas qual mesmo A gente não sabe O Stuart falou Acho que é da Avon Eu também acho Pois é Saturn Eu tô pensando em perguntar Só na DM mesmo Pra ela Eu acho que é mais fácil Eu não sei se toda a coleção É da Pat Eu sei que é assinada Mas eu fico Será Eu sou assim Quando eu fui no museu Lá em Berlim Tinha um monte de hierógrafo E eu falei Será Isso aqui gente Esse tempo todo Não Isso aqui alguém fez E botou aí Parecia uma bolsonarista Cara Eu não posso olhar Que ódio Que eu olho essa capa E tudo que me lembra É aquele dia 17 Que tava muito calor Eu tava agoniada Vendo ela com esse casaco Porque tava muito Muito calor Que agonia De lembrar disso Nossa Feino Porque além Ela tá tipo Suando Ofegante Tá ligado Por causa desse Dessa capa Eu sou mulher Ninguém vai ligar Meu Deus E sim Ela jogou água No pessoal E levou água De um lado pro outro Em Outro E em Bad Blood Também Em vários outros O Matheus Ficou certinho No ritmo O Matheus Pegar água pra mim Engelada Engelada Obrigada Cara Parando a mensagem Eu ouvi essa música A primeira vez Com vocês Que loucura Que loucura Eu lembro Eu falei Gente Ela enlouqueceu A partir daqui Porque ela não tinha enlouquecido Pior que eu escuto Muito mais essa versão Do que a De 5 minutos Você me enlouqueceu Você me enlouqueceu Só para me enlouqueceu Como uma promessa Muito casual Obrigada Lembra Vai ser Um Agora Que eu enlouqueceu E isso me fez querer morrer A ideia que você tinha de mim Quem era ela? Eu nunca era necessária E a verdade hermosa Que brilha e reflete em você Algumas atras me perguntam O que aconteceu com você Aí eu falei Que essa parte já enlouqueceu? Você charmei meu pai Com brincadeiras self-effacentes Sipping coffee like you're on a late night show And then he watched me watch the front door all night Willing you to come And he said it's supposed to be fun Turning 21 20 Eu fiz assim ó 21 Certinho Girls math É porque tipo Quando a gente ouviu a primeira vez Tá chegando no final e tal E aí eu lembro que eu falei Gente mas ainda tem mais 3 minutos O que que ela vai falar ainda? E aí ela começou And I was never good Aí eu pensei Acabou Acabou aqui Acabou Acabou And I was never good And smell them jokes But the punchline goes I'll get older But your lovers stay my age And when you're Brooklyn Broke my skin in balls I'm a soldier who's returning Half her age Just between us Did a love affair Made me You too Cause in the city's Bearing cold I still remember the first fall of snow And how it glistened as I fell I remembered it all true well Just between us Just between us Did a love affair Made me All true well Just between us Do you remember it All true well Just between us I remember it All true well Just between us I was there 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 It was rare You remember it All true well I was there Sacred prayer I was there Eu tava lá Eu tava lá Lovor Lovor Louvor Eu também Eu também sempre lembro dessa apresentação Cara, eu sei até os trejeitos Dela nessa apresentação Até o jeito que ela fala As coisas, tudo Meu ato favorito Cara, tá passando meio rápido Já tá no folclore Eu pensei isso em todos os shows que eu fui Menos no primeiro A melhor, tipo, o melhor acerto Dela Foi ter trocado Invisible String por The One Cara, combina muito mais The One Muito mais, muito mais Não é porque eu prefiro, mas é porque combina mais, pô Pelo amor de Deus E reforça a minha teoria de que The One não é pro Joe Owen também Vamos seguir Não, isso é realmente só teoria Apenas fofocas Oi O que foi? Gente, tá louco Nossa, quando ela apareceu com o vestido azul In The One Eu, meu Deus do céu Meu irmão Foi difícil Lindas Eu amo rir Quando ela aponta Pro Harry, Paula Eu amo que quando ela aponta Ela faz igual a Xuxa Porque a Xuxa, ela sempre Quando ela vai apontar, ela faz um sinal do capeta Do rock E aí a Taylor também Daí vem o Mindinho junto A Xuxa É só assim, gente A Xuxa vai apontar, ela levanta o Mindinho É uma curiosidade aí, viu Aprendendo aqui com Bela Fudida Dio por Deus Tirou o cintinho Levantou E ela trouxe a cabana pro Brasil Como é que pode Então Folklore é um álbum que eu estou extremamente orgulhosa E eu Eu também Meu Deus Eu só pensei assim Meu Deus O Folklore Como é bom ser fã dessa mulher Quando eu ouvi o Folklore Não, aí também não, né Eu pra ser uma dama, Taylor, olha Vou te falar Nossa, eu lembrei da Margaret Thatcher Porque ela é a chamada de dama de ferro Puta que pariu Falei dama Lembrei da dama de ferro da Margaret Thatcher Sem um aviso de gatilho na minha própria cabeça Que horror Sério E a Margaret Thatcher Ah, não quero saber não Rainha dos Liberais Não, não quero saber não 辨 A gente viu o Curta com o pior A gente viu o Curta com o pior A gente viu A pôr é morta, é isso, Sany. Calling all the cornos. As divas já estão ali prontas para o backing vocal. O Rio Negro e Solimões ali? Quebra tudo? Ele parecia o Rio Negro e Solimões. A dupla. O maior, né? O pequeno é o Solimões ou o Rio Negro? O que tem um método e uma laranja crava? Não sei, mas enfim. É o Rio Negro, então o cara parecia o Solimões. Solimões, sem mais nenhuma fruta. É o Solimões, o pequeno? Então, aquele ali parecia o Rio Negro. Não, o nome de uma dupla sertaneja. Jefferson, obrigada pelos 10. Não, gente, vamos maneirar aí para não ter mais Rap Train, né? Uma live só para sub, fico meio... Não, não é ela que faz a make dela, Mari. Você mandaria eu me foder ou me levaria ao jardim? O Oliver de Saltburne, bem assim. Eu sempre lembro do Billy Dunn nessa parte. Eu sempre lembro do Billy, cara. Quando ele tá indo embora e aí a Daisy Jones aparece na frente dele. Eu sempre lembro do Billy Dunn nessa parte. Nossa, que lindo, ó o olho. Os olhos de Daisy Jones, fia. Meu Deus, mano. Botaram um efeito que tá mais bonito que o normal. Ontem eu vi o Peiheimer, né? E aí no olho do Keira Murphy tem umas partes que ele parece que ele voltou dos mortos. Que o olho dele tá tão azul, tão azul, que parece um azul que não existe. Parece que ele voltou dos mortos. Inclusive, eu passo mal toda a vida nesse filme. É três horas de filme. Às três horas ele puxa o chapéu dele e começa a andar. E eu pensei, Thomas Shelby. Thomas Shelby. Eu entendi tu falando. Tira o chapéu e começa a dar. Não, não. Ele não fez isso, não. Ele colocou o chapéu e começou a andar. Andar. Essa daí eu gritei tanto. Bah. Eu amo essa composição. Amo. Eu já falei isso pra vocês, mas enfim. Eu já falei isso pra vocês. 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 É muito forte Amo vocês Pra mim ela falou Que loucura De novo ela assim A Rose já fez Uma artezinha minha Com essa música Que quando eu ouvia Fui pro caralho Meu Deus Foi de aniversário Eu acho que ela fez Caralho A Rose no caso É a Rússia É bom lembrar Ela ficou tão pertinho Nessa parte Que composição né gente É muito artista É muito artista Corre, corre mulher Corre, corre Corre O que é isso? É muito artista Você sabe o meu amor, saiu de nós, porque você não é a minha Você não é a minha luz Back when I was living for the hope of it all Me, me, behind the wall Back when I was living for the hope of it all Parece que a gente tá tendo uma experiência catártica nessa parte do show Juro por Jesus Cristo, véi Sério, parece que só existe aquele momento ali Muito doido The hope of it all Mas as pessoas são O que você acha que é? Não se chamar de beijo Olha isso Eu tenho que ser tão bonita Olha isso Eu não posso ver com ninguém Eu tenho que ser Não se chamar de beijo Don't call me baby O que é isso? O que é isso? I can't speak with anyone else Ai, o cabelo lindo, 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 lindo I can't speak with anyone else Artista Caralho Essa composição é um absurdo de ter sido composta por um ser humano Nem existe Sério, nem existe O frio de Júrias O grave, o grave Bruxonas We gather stones Never knowing what they'll need You were the same jewels That I gave you As you bury me I didn't have it in myself To go with grace Cause when I fight you You used to tell me I was brave And I can go anywhere I want Anywhere I want Just knock And you can aim for my heart or my blood But you will still miss me in your bones And I still talk to you When I'm screaming at the sky And when you can't sleep at night And when you can't sleep at night You hear my stolen I didn't have it in myself And you have to go with grace And still the battles Ships will sit beneath the waves And had to kill me But it killed you Just the same Cursing my name Tá tudo torto Turn into your worst fear And you're tossing out blame Junk on this pain Crossing out the good years O sutiã tá caindo Ai, me passei, me passei Passei, me dá até um calorão de novo Nossa Sem explicações desse Dessa sequência de músicas Tomar no cu Tem nem como, pô Desculpa, Vini A Bridgette Cardigan é minha favorita do Folklore Uma das minhas favoritas da carreira Eu acho Gosto demais Ela enlouqueceu, né? Depois do Step Down The Last Ela deu uma enlouquecida E ela sabe Mas eu conheço você Dançando em que você vai Estou louco na rua Que eu Friend to all É um amigo para ninguém Chase duas garotas Lose the one Quando você é young Assume que você não sabe nada Mas eu conheço você Play hard and seek Give me your weekends I felt like I was And I'll caught again Só no ombrinho You pulled me on and said I was your favorite Cause I knew you Stepping on the last train Mark me like the bloodstain I knew you Try to change the ending Be the losing ending I knew you Living like a father Running like water I When you are young They assume you know nothing But I knew you Linger like a tattoo case I knew you Home All of my waters Smell Eu não consigo O cabelo dela Tá ficando muito lindo Eu acho que Quando chega no último ato Que é o Midnight's Eu já acho perfeito O cabelo Muito lindo É muito bom Clarinha É muito bom O folclore Um momento Um momento Vem aí E vem aí Vem aí Meu álbum favorito Nossa velha Ela tá muito linda Mano Nessa parte Cadê Ah tá Ela sobe depois Que ela fala Midnight Olha aí Midnight Come and pick me up No headlights Esse conjuntinho É muito lindo Fade into you Oh It's been a while Since I have been Heard from you And I should just tell you to leave Cause I Know exactly where it leads But I Watch us go round and round Each time You got that James You got that James They dream Look in your eye And I got that red lip Classic Thing that you like Cause we never go out of style We never go out of style Just take me home Just take me home Yeah Just take me home Fora de Marda Chase the day dream Look in your eye We never go out of style Sidney Cara Meu Deus Essa música Existe uma carreira da Taylor Antes e depois de Blank Space Não tem como Antes e depois do Night in the Night Mas é que Blank Space Foi o momento And I thought Oh my God Look at that face You look like The next mistake Love's a game Wanna play Eu amo essa parte do show É muito lindo É muito ruim Eu fiquei muito em choque Dela é igual as outras Taylor I love the players And you love the game The younger Red West We'll take this way to fly And leave you breathless Or if the nicest car Come along these david slivers They'll tell you I'm insane That I've got a Blank Space baby And I'll write your name Oh, it's only one Love if it's torture Don't say I didn't say I didn't warn ya Boys Only one Love if it's torture Sidney Don't say I didn't say I didn't want it now I'm so crazy 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 I've got a Blank Space baby And I'll write your name I've got nothing in my brain That's what people say That's what people say I've got all too many dates Nossa, e o povo cantava tão alto Mas tão alto essa música Cara, Shake It Off foi muito alto, véi Puta que pariu O Nightmare Nine e o Midnight's inteiro No último show Eu fiquei mais lá pra trás dançando Vivendo Meu momento Eu lembro setinho de Lavender Blaze Eu quase já fui até o chão I'm just gonna shake, 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 shake Shake It Off A favorita da Nina Ah, breakers gonna break, 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 break Baker's gonna fake, 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 baby I'm just gonna shake, 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 shake If I miss a beat I might dance on my feet Sou um Azulgi Sou um Azulgi And the haters gonna hate, 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 baby I'm just gonna shake, 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 shake Shake it off Shake it off Just think why you've been getting down now About the liars and the dirty, dirty cheats of the world You could be dating down This sick beat My ex-man brought his new girlfriend She's like, oh my God But I'm just gonna shake into the fella over there With the hella good hair Won't you come on over, baby We can shake, shake, shake I'm just gonna shake, 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 shake Mentira Eu achei que não tinha Wildest Dreams Meu Deus Pode ir A voz Corre A base A manifestação Guau Des Uma É Cara, eu amo a roupa das Backing Vocals. Amo, amo. Acho muito chique. Quebra tudo. Quebra tudo. Baby, now we got bad blood, you know it used to be bad love, so take a look what you've done. Baby, now we got bad blood, I can't think back, look around that, you was O.D. like D.O.C., remember that, remember that, my D.O.C. was quite O.D., I did my fag, I did my, I don't hate you, but I hate you, critique overrate you. Oh, it's so sad to think about the good times, you and I. Cause baby, now we got bad blood, you know it used to be mad love, cause baby, now we got bad blood, now we got problems. Hey, stop! She wasn't doing anything! You say sorry, just for sure, if you live like that, you live or go, you forgive, you forget, but you never let it go. If you love like that, blood runs cold, you say sorry, just for sure, if you live like that, you live or go. If you live like that, blood runs cold, baby, now we got bad blood. Ha! Ha ha! Ha ha! Nossa, Ola, ele foi horrível essa hora do fogo, credo, Deus me lindo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, aaaaac! Aaaaaaa... Bem-vindo ao sete acústico! Eu não te deixo nada, minha querida. Tu faz, eu aceito. Eu não tenho que deixar nada aqui. Tu faz, eu aceito. Quer cantar gospel? Já passamos por Don't Blame? Eu vou estar aqui? Fazer o quê? É a indústria. Não tem jeito, não. Eu. Quando eu era um pequeno adolescente, escrevendo músicas para a minha 9ª talent show. Uma música! Mentira! Eu olhei ao redor, olhei ao redor e disse, Baby, algo está errado. Eu disse nada. Eu estava apenas pensando, Como não temos uma música. E ele disse, Minha música é tão linda como a janela. Minha música é tão linda como a janela. Seguindo tarde, tapando na sua janela. Lembra? Você está no chão e você fala muito lento. Porque é tarde e sua mamãe não sabe. Porque eu disse amém. Percebendo a Deus se ele puder jogar novamente. Que foda aquela motor som, mano. Eu sempre não percebi todas as rosas. E eu sei que eu sei. Minha música é a escravidão. Seguindo tarde, tapando. Seguindo tarde, tapando. Seguindo tarde, tapando. Seguindo tarde. E você fala realmente lentamente. Porque é tarde e sua mamãe não sabe. É uma janela. E nós estamos no telefone. E você fala realmente lentamente. Porque é tarde e sua mamãe não sabe. Minha música é a maneira que você riu. O primeiro statement que eu disse que você deveria ter. E quando eu fui para casa. Eu pedi amém. Percebendo a Deus se ele puder jogar novamente. Eu tenho a pen e eu não posso. E eu escrevi nossa música. Meu Deus do céu. Que saudade. Que saudade. Meu Deus. Que desgraçada. Que desgraçada. Música Música O que é isso? There's just one who can make me stay All my days From sprinklers, splashes To fireplace, ashes The way they age is to see you there A summer truck party Better party Just to know that you never care You're on your own, kid You always have been See you with me So long, days in May I pick the pair He loves me enough Something different Riding in my room I play my songs In the parking lot I run away From sprinklers, splashes To fireplace, ashes I call the taxi To take me there I search for the party Better bodies Just to learn That my dreams aren't rare You're on your own, kid You always have been Looked around in a blood-souled gown And I saw something they can take away Cause they were pledges With the bridges burned Everything you lose is a stack of you taste So fake the fresh air freeze Take the moment and taste it You've got no reason to be afraid You're on your own, kid I leave it at my table, okay? You can face this You're on your own, kid Always happen She said Make the friendship bracelets Take the moment and taste it Desgraçada Cuidado pulando, hein? Cuidado pulando, hein, Taylor? Pelo amor de Deus Cuidado E foi pro caralho Eu fico tão nervosa toda a vida Gente, nos shows que eu fui Eu fiquei tão nervosa Eu tava nervosa olhando Agoniada Com medo de acontecer alguma coisa Como é que pode isso? Pessoal tudo feliz, de boa E eu, ai, meu Deus Se ela bater essa cabeça Oh, meu Deus do céu É muito foda, Rose É muito foda essa parte Não, e essa nuvem me irritou tanto no show Falei, tira essa nuvem Que eu não enxergo Tira a nuvem Tava assim Ah, Phil, a nuvem Dia 26, aí peço desculpas A quem tava do meu lado nessa hora, viu? Calorão Brega Amo Quebra tudo, Pedro Sampaio O que essa música aqui é problemática É maluquice, né? Quando eu falei no Midnight No lançamento Ai, hater do Joe Com certeza Eu vou perder meu tempo sendo hater De alguém Ainda mais do Joe Alwyn, né? É um pobre coitado Me põe Não, eu já falei isso várias vezes Eu odeio O Bolsonaro Jair Bolsonaro E o Flamengo Não é nada Essa não se compara muito, não É isso Tava escrito Eu quero ficar nessa névoa de alfazema Tava escrito Muito Muito bom Bom Chega da vertigem Quebra tudo, Lula A névoa de alfazema me envolvendo devagar Só quero ficar na névoa de alfazema Falar a real e viralizar Gente, a galera ficou preguiçendo Me libera Não insista Vai viver um novo amor Eu vou pro caralho Vou pro caralho Essa sequência Com Midnight Rain Acaba comigo Cara Essas legendas Galera Eu sempre penso que eu não aproveitei anti-hero o suficiente Porque eu gosto muito da composição Mas tipo Ela virou single Aí começou a tocar em tudo quanto é lugar E eu fiquei Ah, tá Só que Essa música é muito boa Nós mulheres com tag As vezes eu sinto que todo mundo O mundo é gostoso E eu sou um monstro na colina O gigante da colina Vasco da gama Toda É Ups 8 O F Надо Ninguém concorda Eu vou olhar direto ao sol Mas nunca no miralho Deve ser exaustado Sempre rolando Para o anti-hero Me dá para o dinheiro Ela acha que eu deixo eles na vontade Cara, essa parte É muito Taylor Swift Quando alguém grita Ela está rindo Ela está rindo Nós do inferno Eu sou eu Eu sou eu É o problema Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Todos Everyone agrees Todos todos agree É Eu sou eu Eu sou o problema Eu sou eu Você deve estar deslizando, sempre reivindicando o antihero Esperando Como pode essa música existir e ela ter escrito ela inteira pra Bela Fudida? Nossa, que linda, mano! E Lula na bateria. O toquinho se jogando no mar. Eu tentei olhar por uma frestinha o show todo nessa parte. Só tava assim, ó, tentando procurar um negócio igual o Jasper. Lindo demais esse bodyway. Não, e a cinta liga quebrada da Taylor marcou presença. Quando eu conheci esse arroba, a diva falou assim, ó... Mas tu vai lembrar de mim por causa do meu arroba. Eu disse, ah, qual que é a tua arroba? Arroba, cinta, liga a quebrada da Taylor. Aí eu falei, eu lembro, né? Por que será? Por que será que eu lembro da tua arroba? Sério. Eu amo que é da Taylor. Teve vários também que chegaram lá pra mim e da Bela. E aí eles botaram só o D, D-Bel. Porque não cabia dar. Eu não vi a legenda. Que raiva. Tava focada em cantar, interpretar. Ah, não, agora é vigilante. Achei que era biju. Se esqueci. Gostosa. Eu gritei a música inteira. Gostosa! Limitinosa profana! E não me arrependo. Você diz que looks can't kill and I might try. I don't dress for women. I don't dress for men. Lately I've been dressing for revenge. O Matheus tava se babando nessa parte. Ele ficou falando depois pra mim. E falou, ó, interessante a parte de vigilantes. Eu falei, bem interessante mesmo. Lately I've been dressing for revenge. Eu tava igual ele, né? Não posso negar. Mas ela é minha mãe. Tem que respeitar. Ela não me envelheceu. Ela não me envelheceu. Onde você acha que ela conseguiu? Agora ela ganha a casa, ganha os filhos, ganha a brilhante. Bem enterradinho você, Scooter Brown. E bem quietinho. Sim, senhor. Não fala que senão vai entrar areia na tua boca. Dizing in your beds Lili, she's been dressing for revenge But she can't tell you what else Don't get sad, get even She don't dress with friends Lili, she's been dressing for revenge Lili, they're always... Laylee se eu cantei A Laylee do chat Laylee Laylee simply had enough She was doing love Enquanto ele cheirava o pó E me reduzia só o pó Mulher I don't dress for villains Or for innocence I'm on my vigilante shit Teve uma pessoa que comentou Acho que o meu tiktok Um bagulho tipo assim Ela não fala nem de homem nem de mulher Nessa música O que tem a ver com bissexual Aí eu só respondi perguntando Você é bi? Daí ela respondeu Eu sou hétero Aí eu não respondi mais nada Já tinha entendido Como é que eu vou explicar pra alguém Que a música tem uma energia bissexual Não sei pô Se tu não acha Foda-se Agora sim O que eu amo essa letra Principalmente o Eu amo você Mas eu amo você Mas eu amo você Quando você está no top 5 E por favor Eu vou sair Eu acredito em que eu ainda Eu ainda estou bejul Quando eu morro na sala Eu ainda posso fazer o lugar Eu ainda posso fazer o lugar E quando eu estou na banda E eu vejo que você tem um homem Eu ainda posso dizer que eu não me lembro Eu peguei o brilho Eu peguei o brilho Eu peguei o brilho É uma garota 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 Essa eu traduzi ao vivo aqui, hein? Quando a gente ouviu a primeira vez Não me coloque no porão Quando eu quero a cobertura do teu coração Thomas, é porque ele fica liberado um tempinho Tem uns minutinhos Vamos fazer o brilho Por favor, Shimmer Ah Ah Nossa Mastermind Foi a música mais foda De diferença Tipo assim, ela é muito diferente Olhando na pista e na cadeira Na... Véi, no... Olhando lá de cima na cadeira Tipo, eu fui na inferior Mas enfim Olhando na cadeira inferior Tipo, dava pra ver Muito perfeitamente assim Pra que que ela fez O palco Todos os negócios Tudo que ela tramou Pra essa música E tipo Obviamente na pista A gente não tem essa noção Tão grande por conta De não conseguir ver a projeção Do palco toda Véi, é muito foda Na cadeira essa música Muito foda Muito, muito, muito Nossa É um negócio assim de maluco Obrigado Essas projeções Esses trecas Eu fico... Como é que pode assim, né? Tudo sincronizado O negócio Sim, imagino que da superior Deve ser mais lindo ainda Sim, imagino que da superior It was all my design Cause I'm a mastermind If you plan To plan you Plan to fail Strategies Set the scene No hotel Told you none of it Was accidental And a verse And that you saw me I knew I wanted your body Cara, é muito foda Tô toda arrepiada É só de lembrar Domino's Piscating in the line But if I told you I'm the mastermind Now you're mine No one wanted to play with me As a little king So I've been scheming Like a criminal ever since To make them love me And make it seem Effortless This is the first time I feel the need to confess And I swear I'm only critiquing my key of alien Cause I care A lot of me As I'm a mastermind As I'm a mastermind Ah Tá acabando Não 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 dei o máximo Não 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 Eu não Eu não Cara, ultimamente Eu tenho ouvido tanto essa música, gurias Uhum Porque tô passando nos negócios Que só Jesus na causa E aí a música Uxi E aí a música Casa com umas partes Eu penso Como é que pode? Karma é Bella Baxter e Chucky Rodrigues É verdade něm To eat Trigui Não 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 É verdade Mulher Meu Deus Eu Tô Eu Tô 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 Opa! Opa! Karma takes all my friends to this effect. Karma is the guy on the Chiefs. Come straight home to me. Nos shows que eu fui eu não sabia em nenhum momento se ela tava falando Is the guy on the screen ou the Chiefs? Porque todo mundo cantava on the Chiefs. Todo mundo. Era muito alto. On the Chiefs. Muito alto. Então eu não sabia o que ela tinha cantado. A câmera tá tão boa, né? Tipo, as jogadas de câmera. Pelo amor de Deus. Não. 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 E agora, por favor, faça um pouco de voz Jesus! Olha o Lula! Quebra tudo, Lula! Quebra tudo, Lula! Cara, eu não posso ver! O chat todo é assim, olha! Gente, eu chorei tanto no dia 25 Quando teve esse finalzinho de Karma Porque eu pensei, meu Deus, eu fiquei até o final Juro por Jesus que esse era o meu pensamento Não! Não! Everybody moved on! I stayed there! Lá no Allianz Parque Help! I'm still at the Allianz Parque Gente, passou muito rápido, né? Ou não? Deu 3 horas Tem cena pós-crédito, eu vou deixar Vou deixar Quebra tudo, Lula! Cara, foi muito bom Porque quando eu cheguei no dia 24 Na casa do Breno Tava, tipo, no finalzinho do show já Quando eu cheguei na casa dele E aí deu pra ver os fogos E deu... Mentira que é assim! Que toca long live! Mentira! Eu não vou pular os créditos Enfim É... Quando eu cheguei na casa do Bruno Tava essa... Tipo, os fogos... Tava no final do show Dava pra ouvir Karma de lá E aí, tipo, eu falei pra ele assim Ó, agora vai vir os fogos Vamos ali na tua sacada Pra ver se a gente consegue assistir E aí ele assim Ó, que absurdo A Taylor Swift não pensa Nem nos cachorrinhos Que vão ficar com medo Aí os... Ele falou, óbvio, zoando, tá gente? Porque naquela época A Taylor Swift era a vilã do Brasil, né? Ela era pior que o Bolsonaro E aí começou os fogos E os fogos são, tipo, silenciosos Eles são muito silenciosos Eles não fazem barulho E aí quando foi os fogos E foi silencioso O Breno me olhou assim Engraçado Eu falei, não, mas tu fala agora Agora eu quero ver tu falar da Taylor Swift Ele, não, porque eu já tinha o dela Camada de ozônio Porque o aquecimento global existe Por causa da Taylor Swift Cara, ninguém tem como tirar isso da gente Tipo, ter trocado pulseira Ter vivido isso com as pessoas Ter, tipo assim Ter visto gente que eu nunca vi na vida E abraçado E cantado junto E sei lá Tipo, era um momento Onde três horas A gente só foi muito feliz Muito feliz E tipo, não tem como tirar isso da gente, tá ligado? Não importa o que falem em rede social Em comentário Em coisas Isso não existe Fecha a internet, não existe Sabe? O que importa é que tu vai levar O que tipo Te fez viver O que tu vai Lembrar na tua vida, tá ligado? Tu não vai lembrar de um Comentário aleatório De uma pessoa que tu nunca viu na vida Tu vai lembrar Desses momentos, véi Sério Porque, nossa, ainda bem que eu fui Tipo, ir pra São Paulo Sabe? De verdade Eu decidi no dia? Decidi Mas enfim E os cênicos foram ressurrei O vestido verde Take it off Ela com a cinta, a liga quebrada Forced to the ground Make his memories break Or fall Ai, que divas Take a moment Sim, written by Taylor Swift Em todas Pra poucos, pra poucos mesmo Não Mas é verdade Eu sei do que ela tá falando Em escalas menores, mas sei Eu sempre que acabo uma live Tenho vontade de botar isso Tá Cara, não faço nem ideia das músicas que ela vai cantar Sinceramente, não me lembro as que eram As que ela cantou em Los Angeles Eu vi alguma coisa, alguma publicação Mas eu já não me lembro mais, graças a Deus Eu já não me lembro mais, graças a Deus E eu pensei, você sabe Se eu chamo a tour de Era E é uma celebração De como você é suportiva De cada fase da minha carreira, certo? Eu tenho lançado álbuns desde que eu era 16 E você tem sido muito bonita De tudo É mulher There you go Tonight We got one of the ones That I've never played live before I can see you I remember, I remember I remember I remember I remember E eles só não botaram uma agenda, foda-se E eles abaixaram muito o volume da plateia, né? Pra não ficar, tipo, ofuscando dela Não, em inglês eu imagino que tudo tem Porque é a closed caption Safada 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 Eu gostei dela ter mudado o arranjinho ali Ter tracado tudo no vocal Deixa eu botar em inglês aqui Porque em inglês eu acho que tem Ah, dá spoiler da música É verdade Só vou colocar... Tá, quando acabar essa eu tiro É verdade Dá spoiler no caso da próxima música, né? Não da letra da música A mesma energia daquele cara que comentou indignado Na minha resenha de Anne Frank Falando que eu dei spoiler que ela morria Bem-vindo à minha vida É, gente, eu já vivi isso Eu já vivi isso O cara falou unfollow Deixarei de seguir em todas as redes Meu Deus, eu tô com medo Ai, gente, pausei sem querer Bosta, buceta Eita, já vai outra? Essa é uma das minhas favoritas Então... Dê um bom dia E se você acreditou Você deveria se ver Tô louca Isso é o negócio Sim Me dá crédito Me dá crédito agora, porra Me dá crédito Caralho Só que soltava, porra É porque no primeiro acorde Ela já começa a cantar Por isso que eu sabia A Bel assistiu sem a gente Eu voltei Eu fui revelada Foi mal Eu me pedi Eu me pedi E eu te pedi Se você acredityou Me dá They say, I don't know And what once was out Is no one's now It's okay when it's not Stepped by a thousand cuts My heart, my hips, my body, my love Trying to find a part of me, they should be in touch Gave up on me like I was a bad drug Now I'm searching for signs in a haunted club Our songs, our films, united we stood Our country, guess it was a lawless land Quiet my fears with the touch of your hand Paper cuts stinks for my paper thin plans My time, my heart, my spirit, my trust Trying to find a part of me, didn't take a Gave you too much, but it wasn't enough But I'll be alright, it's just a thousand cuts But it's not enough Because I'm not my baby My body, my love My trust But it wasn't enough It wasn't enough No, no Credo, que música boa Rabo cortado da Poor Things Eu não posso ver esse arroba, gente É inacreditável, cara Lady Dimitri Scudabel Tem mais uma no violão? Ficou azul But I did want to play a song Just to thank the people who liked me when I was a little teenager writing songs for my ninth grade talent show Vai ter novo arsongue Mas eu vou deixar, porque, né? A música que fez eu virar fã Tá maluco Repetem Ah, entendeu I was riding shotgun with my hair undone in the front seat of his car My skin gone if he could play it again Eu ouvi fazer uma trança do nada Você já sabia inglês quando eu ouviu a primeira vez? Sabia, Cruella Não sabia tão bem, mas eu já entendia bem, assim Cara, é muito foda ela levar arsongue Vai ser You're On Your Own Kid de novo? Mas como é que... Eu não tô... Ou vão ter, tipo, duas músicas e You're On Your Own Kid Nossa, eu falei com o meu cuné Eu vou... Me caga Na calça E Ir pro Caralho Meu Deus He drives coffee Midnight The light Reflects The chain On your neck You can hear it in the silence Silence You You can feel it on my head Eu não posso ver esse microfone dourado Porque eu sempre me lembro do microfone do Raul Gil You can feel it on the lights Lighter You're on your own love True love Não parece o microfone do Raul Gil, velho Tirarias o chapéu pra Loira Swift A Taylor tiraria o chapéu Pra muita gente Pro Scooter Brown Out Opa Opa He keeps His worth And for once You let go Of your fears And your ghosts Cara Essa música é muito boa Strange look On his face Pauses Then say You're my Best friend You knew What he was He is In love You can hear it in the silence Silence Essa é a música Que mais representa O amor No mundo Aaaaaaah Lay home You 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 can feel it on the way home You can see it with the lights off You're in love True love You're in love You can hear it in the silence Silence You You can feel it on the way home Way home You You can see it with the lights off Lights off You You can see it with the lights off Ela cantou errado? Ah, bom You can feel it on the way home You can see it with the lights off Eu já ia falar pra ela Eu fiquei me perguntando Eu errei ou ela? Mas foi ela Engraçado Engraçado Vamos tirar um x1 das suas músicas Que eu quero ver Eu fiquei meio assim Agora Não é You're on your own kid When the morning Meu Deus do céu Ela sabe que essa é grandona Ela sabe E eu Nossa senhora Essa música é boa demais Ai You were standing hollow-eyed in the hallway Carnations, you had thou were roses That's us I feel no matter what The roof is that I gave up And I And I Lost you The one I was dancing with In New York No shoes Look at the burgundy on my t-shirt When you splashed a wine into me And how the blood rushed into my cheek So scarlet in words And how the blood rushed into my room Nossa, essa bridge Essa bridge And I'll wake with your memory over me That's a real fucking legacy, legacy And I'll wake with your memory over me That's a real fucking legacy to leave Little pocket D on my T-shirt when you splashed You wanted to meet and how the blood brushed into my cheeks So scarlet it was that marked the salt of my color Gostosa! Ela sabe que ela tem grave, ela sabe So scarlet it was that marked the salt of my color Muito foda, filho Agora é You're on Your Own Kid? É Ai, que susto E eu vendo de novo quando você não tivesse acabado de ver You're on Your Own Kid? You always have been Ela está rindo, não é? You sprinkle splashes your fire blaze ashes And call the taxi to take me there And search the party better buddies just to learn that my dreams aren't rare You're on Your Own Kid? You're on Your Own Kid? You always have been You're on Your Own Kid? You're on Your Own Kid? You always have been Não, mulher, tu não vai acabar assim, né? Ela acabou assim Três horas e meia certinho, né? Na risca Como é que pode um negócio desse? Pô, véi Eu não sei o que... O que... Ah Não sei o que falar Eu senti muitas coisas vendo isso, sabe? Eu acho que o principal, assim, foi aquilo que eu falei enquanto a gente estava... Que música que estava? Em Karma? Eu acho que o principal foi o que eu falei em Karma, sabe? Que, tipo assim, ninguém pode tirar da gente isso que aconteceu, tipo, viver isso, tá ligado? Independente de ir em show ou não, quem viu no cinema e se animou no cinema Tipo, ninguém pode tirar isso da gente Podem falar que, ai, nossa, isso é coisa de criança, ou é coisa de adolescente, ou é coisa de mulher, ou é coisa disso, daquilo Foda-se A gente sabe que o que move a gente são nossas paixões, tá ligado? Pelo menos o que me move, em boa parte da minha vida, são as minhas paixões E... E a Deras Tour foi uma experiência, assim, muito avassaladora, sabe? Tipo, ela me atravessou, basicamente Porque ela foi, tipo, do maior sonho da minha vida Pro maior pesadelo, pro maior sonho de volta Então foi... Foi muito difícil, assim, lidar com tudo que acarretou depois disso, sabe? Só que... Estou lidando ainda, no caso Só que o principal mesmo é que, tipo Mano Você viveu isso, tá ligado? Ninguém vai tirar de você o que você vive As coisas que você tem conhecimento, sabe? Mas principalmente as suas experiências, então Foda-se quem falou que Ai, teve uma pessoa aleatória que não me conhece na internet Que falou que ir na Deras é isso Que gostar de Taylor Swift é isso Que gostar de K-pop é tal coisa Que gostar de fulano é absurdo Foda-se Sério, tipo Foda-se Sério De verdade, mano Eu sei que parece-se uma coisa muito Básica de falar Mas é que realmente Foda-se, entendeu? Não importa muito isso, véi Porque Você que vai... Você que viveu isso Você que gastou seu dinheiro Você que pagou as coisas Ou seu pai Sei lá, quem for Tipo assim, o seu sonho é seu As suas paixões são suas, véi Eu acho muito... Ana Cogite Não chamá-lo mais de amigo, né? Que amigos são esses Que ficam diminuindo o que você gosta Pelo amor de Deus É, mano Quando é por futebol O homem se batendo Se matando Tá de boa Não tem problema não É engraçado É a paixão deles É legal Tá ligado? Agora é ficar gritando Num estádio Porque tu tá vendo O teu artista favorito Nossa, histérica Vou dar um clonazepan aqui pra ela Acho que ela tá histérica Enfim É só isso mesmo Que eu quero falar Porque eu acho que É muito ruim As pessoas quererem Ou serem lembradas Ou quererem ser definidas Sei lá E lembradas por algo Que elas não gostam Tá ligado? Tipo Tem tanta coisa muito foda E pra você se apaixonar E gostar E falar bem Sei lá É muito podre Ficar Não sei, sabe? Tipo Querendo podar As pessoas de viverem Ou de falarem dos sonhos E os caralho a quatro É bizarro assim Bizarro Ninguém vai tirar isso de você É isso, Rok É um dos sentimentos Mais recompensadores Conseguir um grande sonho Cara Eu tenho pra mim Que 90% Do que eu faço hoje Por mim É pra agradar A minha Eu de 10 15 anos atrás Sabe? Não só a minha eu de hoje Mas tipo Aquela menina Aquela guria Que queria muita coisa E não tinha como conseguir Basicamente Sabe? Tipo Sempre quis muito Almejou muito Mas tipo Se tocava que O mundo dela Não era tão grande assim Tá ligado? Então Enquanto a gente puder Né? Tá vivendo aí Pelos nossos eus Independente de qual for Tá bom O problema é a gente Querer viver por Outros eus Né? Outras pessoas Deus me livre Pô Não façam isso não Gente É mesmo Tem no Letterboxd Pra avaliar Estaria avaliando assim Que eu encerrar a live Tá? Como tá agora Mano Eu tô ficando agoniada Porque o Tchek Tá crescendo muito Eu que sou mãe De gatos anões Né? Não tô acostumada Com gatos Crescerem rápido Assim O Tchek Tá crescendo muito Véi Ô amor Traz os gatos Manda Persec Mandou 7 reais E 13 centavos Incrível como a Taylor Uno Comunidades Família e Amigos Isso é grande demais Sim Você é EMT especial Eu não A Taylor Aquelas Cara Eu vi o Eddie Vedder Eu gosto muito de Pure Jam E aí eu vi o Eddie Vedder Falando Que a D.E.R.A.S. Tour Fez ele se lembrar Tipo Dos tempos É Muito Muito bons Assim Tanto do Pure Jam Quanto do Rock Do Grundy mesmo E eu pensei Meu Deus Meus dois mundinhos Meus dois mundinhos chegando Ai Olha como tu traz eles Tadinhos Ô meu Deus do céu O papai traz tudo errado Depois não sabe Por que que eu não gosto dele Ai Eu fiquei um tempo Um brincando com eles ali Enquanto tá Passando o chão Hum Se acabaram Não pode deixar eles ir no chão Tá Que eu tenho medo De ter algum caquinho ainda Ó a Bela Bela já quer Cara Olha o tamanho do Tchek Gente Ele tirou um print Ele tirou um print Mais o que? Tem mais alguma coisa Que ele fez? Dá aqui Deixa eu mostrar ele Meu desejo Meu bebeço Tu tá muito grande Meu amor Ele tá ronronando Tu tá muito grande Só durante o show da Taylor Eles comeram Dormiram Umas três vezes O show é muito longo Mamãe Não gostei Eles já estão soltos Não? Não Vai ficar mais Ainda uma semaninha lá E olha lá Pra mais Olha aqui como ele fica Gente Pra mais Né meu filho Ai que carinho Gostoso Eu tô ficando com carinha de gato adulto já Eu tô ficando com carinha de gato adulto mamãe Essa almofadinha aqui Ela tá desesperada Olha aqui Olha aqui o Chuck Olha Vê se eu posso com um negocinho desse Vê se eu posso Ih 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 Ai Eu tô muito de boa mamãe Tô muito de boa Tô muito de boinha Mad Ah Vou morrer Cara Eu fui desbloquear Os bits Porque eu vi que a Fonfus tinha mandado E aí eu pensei Bom é que eu já não vou tomar susto Porque eu acabei de botar essa tela E eu não tinha ainda desmutado Eu falei Bom é que eu não vou tomar susto Eu também tomando susto Eu também tomando susto Acabando de desmutar Obrigada Fonfus pelos mil bits Inclusive Sério É uma demônia É uma cacura Como é que pode? Olha aqui Olha aqui Olha aqui como eu sou Eu só tô aqui No colinho da minha mãe Eu quero nanar Ele tá olhando Aonde que ele vai Agora que eu vi Que ele tirou isso aqui Do meu teclado Tá Agora que eu vi Mas isso é Ajustável tá gente É só em imã mesmo Não tem problema Que só que me faltava Outra coisa do PC É Fudida né Que realmente né Meu filho Ainda bem que tem vocês Pra curar toda a minha depressão E coisas pra baixo Com cheirinho de gatinho Cheirinho de gatinho A Bela já pulou perto do vidro Ali eu já fiquei com medo Já A Bela Não não Deus me livre Calma Meu filho Pra que arranhar a mãe Ele estava surtado Lá no escritório Oi gente Cheque Rodrigues Dá oi Ele deu mesmo Olha a cara dele Ele deu oi Esse é muito simpático O Jogstrap Do Editeus O Jogstrap tá mandando dinheiro 10 reais Faraônica Babilônica Mesopotâmica Macarrônica Divônica Nabucodonosoriana Bucetônica Faraônica Macarrônica Obrigado por tudo Obrigada Jogstrap Pelos 10 reais Macarrônica É o que mais me pega sempre Cara Apesar de Bucetônica Vir muito forte Também nesses charts Mas é que Macarrônica Não dá Não dá Imagina a pessoa Que pensou isso Macarrônica Tá ligado Enfim Eu vou encerrar a live Porque já são 10 da noite Eu acabei de perceber Que de repente São 10 da noite Agora O que que aconteceu Que já são 10 da noite Eu não sei Porque sério Passou muito rápido Muito 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 rápido Ai gente Eu vou me Matar na frente De todo mundo Porque Eu não vou Conseguir Se fuder Vai se fuder Vai se fuder Obrigada Pelos mil bits Fonfes Porque eu não vou Conseguir responder As recompensas Era isso que eu tava falando Pois é Tem 3 horas Mas não passou rápido Casinha Douglas Underline Do escondedab Enviou 50 bits Pequeninho Arroba Obrigada mãe Pela experiência De ver o Tieras Com você Obrigada eu Foi muito especial E Uma coisa que eu Fiquei muito feliz Quando eu consegui fazer Foi Mesmo que daquele jeito Transmitir O show Sabe A Tieras Quando eu tava lá Foi muito especial Ainda mais Aquela parte De long live Que eu consegui transmitir No dia 25 Tipo eu tava com Um monte de vipadinho Do chat Meus modos Tudo ali em volta E foi muito foda Foi muito foda Porque era como se O chat estivesse ali Comigo mesmo Enfim E Enfim Long live Eu sempre lembro de vocês Acho que Já não tem mais Pra onde correr Disso Né Ai Enfim Amo vocês Muito obrigada Pela paciência Obrigada Muito 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 Pela staff Tanto lá do discord Quanto o pessoal daqui Os modzinhos Tá Porque Foi a primeira vez Que eu fiz isso E eu sei que Não foi o ideal Que vocês viram Com delay Muitas vezes Que ficou ruim Pra assistir em alguns momentos Eu vou pensar em algo Melhor pra fazer Ou fazer só no discord Enfim Mas como tinha a Taylor Eu quis fazer aqui também Beleza Então muito obrigada Ao pessoal que ajudou O pessoal novo que chegou O pessoal que chegou agora Espero que vocês fiquem E curtam A nossa livezinha E o nosso discord Também Porque é um lugar muito especial Amo vocês Se cuidem Obrigada por terem passado Esse momento comigo Um beijatiz Se cuidem Por favor Tá Amo vocês E é nóis Vou botar a telinha De final da live E muito obrigada Novamente A todo mundo Que mandou pics Tá Hoje Porque Eu não sei quanto Que eu vou gastar nisso Mas de qualquer forma Obrigada Porque é muito doido Isso tudo Enfim Então vocês se cuidem Tá